Padre Lúcio Sesquim está prestes a completar 11 anos de rede vida de televisão. Como presente, recebeu um sim dos diretores do canal para seu pedido. Atender o desejo dos fiéis que enviavam mensagens pedindo um santo terço aos domingos, programa que ele comanda desde fevereiro de 2014. Para o Padre Lúcio, o mês não poderia ser melhor para esta novidade. Maio é simbólico e especial. Por que maio? Maio é o mês de Nossa Senhora de Fátima. Maio é o mês das mães e a rede vida de televisão é consagrada à Nossa Senhora de Fátima. Uma vez, Monteiro Neto estava explicando e eu guardei muito bem essas palavras que ele proferiu. Não fomos nós que escolhemos Nossa Senhora de Fátima, mas foi ela quem nos escolheu. E eu tenho certeza de que isso é verdade. No próximo domingo, dia 2 de maio, ao meio-dia, o Terço dos Famosos estará no ar para rezar com os telespectadores e também importantes amigos. Nos 5 Mistérios, o programa terá a participação do cantor Silvio Brito, do Bispo Emérito de Santo Amaro Dom Fernando Figueiredo, da cantora Eliana Ribeiro, de um médico como representante da área da saúde, uma área que vive um momento tão delicado e também um testemunho especial. Nossa Senhora pede, rezem o Santo Terço todos os dias para alcançar a paz, para terminar com as guerras, para proteger a família. A rede de vida é o canal da família. A paz precisamos alcançar inevitavelmente. E sobre o fim das guerras? Tem muita gente que pode pensar, mas nós não estamos em guerra. Engano profundo. É possível que não estejamos em guerra bélica. Mas, por exemplo, a guerra espiritual, o combate ao mal, é diário, é real, não é figura de linguagem. Até o último dia de nossa vida, nós estaremos combatendo espiritualmente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.